Aqui está uma explicação passo a passo de como funciona a ultrassonografia abdominal em animais de estimação. A ultrassonografia é uma ferramenta valiosa utilizada pelos veterinários para visualizar órgãos e estruturas internas no abdômen dos animais. Antes do exame, o animal pode precisar ser contido de forma gentil para garantir sua segurança e a precisão do exame. Em alguns casos, pode ser necessário raspar o pelo da região abdominal para obter imagens mais claras e precisas. O veterinário utiliza um aparelho de ultrassom que consiste em uma sonda ou transdutor que emite ondas sonoras de alta frequência. Essas ondas são inofensivas e não causam desconforto ao animal. Um gel especial é aplicado sobre o transdutor que será usado na área a ser examinada. Esse gel ajuda a transmitir melhor as ondas sonoras entre a sonda e a pele, facilitando a visualização das estruturas internas. O veterinário posiciona a sonda sobre a região abdominal do animal e a move delicadamente para obter diferentes visualizações dos órgãos. A sonda emite ondas sonoras que penetram nos tecidos do corpo e retornam como ecos, os quais são captados pelo aparelho de ultrassom. Os ecos captados são processados pelo computador do aparelho de ultrassom para formar imagens em tempo real do interior do abdômen. Essas imagens mostram órgãos como o fígado, rins, baço, intestinos, bexiga, útero, enfêmeas e outras estruturas importantes. O veterinário analisa cuidadosamente as imagens geradas para avaliar o tamanho, forma, textura e posição dos órgãos. Isso ajuda no diagnóstico de condições como tumores, cistos, inflamações, obstruções e outras anormalidades. Benefícios da ultrassonografia abdominal, não invasiva e indolor para o animal. Permite avaliação detalhada dos órgãos abdominais. Auxilia no diagnóstico precoce de doenças. Pode guiar procedimentos como coleta de amostras, biópsias ou drenagem de líquidos. A ultrassonografia abdominal em animais de estimação é uma técnica fundamental e segura que ajuda os veterinários a diagnosticar e monitorar problemas de saúde internos sem a necessidade de cirurgia invasiva. A ultrassonografia abdominal em animais de estimação é uma técnica fundamental e segura que ajuda os veterinários a diagnosticar e monitorar problemas de saúde internos sem a necessidade de cirurgia invasiva. É isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima!